Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você já é inscrito, muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, já ativem o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. Já deixem o joinha também pra vocês não esquecerem no final, tá bom? E hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Eu convidei as meninas aqui para participar do canal. Então solta a vinheta que a gente tem muito o que conversar. Sabe bem o que vem pela frente e a dureza do prêmio não tarda. E o Palmeiras no ador da partida, transformando a leudade em padrão. Sabe sempre levar, de vencer, de mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça. Bom gente, como vocês podem ver aqui, né? Lógico, como eu falei na introdução também, é um vídeo diferente. Vocês sabem que eu tô acostumada a fazer pós-jogos, pré-jogos e vlogs. Mas eu quis dar um espaço hoje pras meninas, né? Falarem aqui no canal também. Vou tentar, prometo que eu vou tentar falar bem pouco. Vocês sabem que quando eu começo a falar eu me empolgo, vou deixar elas falarem mais. Prometo que eu vou tentar. E vou falar pra vocês o porquê, né? Que eu quis fazer esse vídeo diferente. Na verdade, eu gravei, na verdade o Fernando do Insta Verde, ele fez uma pergunta pra mim referente o apoio da mulher, né? Se eu tenho esse apoio, se eu sinto esse apoio feminino no meu canal. E eu respondi sinceramente pra ele que eu sinto um pouco dessa falta, né? 95% do canal, de quem acompanha o canal, é o público masculino. Eu não tenho esse público feminino presente. Então, eu quis dar essa oportunidade de me aproximar um pouco mais das mulheres, entendeu? Pra gente ter uma oportunidade maior aí também. E quem sabe isso não vire rotina. Vocês sabem que eu moro em Hortolândia, eu tô aqui bem pouco. Mas quando eu puder estar aqui, quem sabe eu não consigo fazer isso mensalmente, né? Convidar elas de novo ou convidar outras meninas também. Então, por começo, é isso. Elas vão se apresentar aí pra vocês, falar o nome, a idade, se elas quiserem falar onde mora. Se elas quiserem falar também o porquê, o que fez delas, né? Ser tão palmeirense, tão fanática assim. Então, podem começar aí, quem quiser começar a falar. Bom, meu nome é Gabriele Molina, mas eu sou mais conhecida por Gabi Molina no Instagram. Eu tenho 22 anos, moro aqui em São Paulo mesmo. É difícil dizer como começou minha paixão pelo Palmeiras, né? Eu acho que foi meio que pra agradar meu irmão. Eu sou irmã mais nova, meu irmão era muito ciumento. Nossa, a gente brigava muito. E aí, acho que por conta da influência dele, eu passei a ser palmeirense. Logo que eu comecei, o Palmeiras já ganhou aquele Paulista em 2008. Então, já me realizei, né? Então, acho que é por conta disso. Eu sou a Larissa, eu tenho 21 anos. Sou também daqui de São Paulo. E eu comecei a ser palmeirense graças ao meu pai, que me leva do estádio desde que eu tinha meus 4 anos. Então, eu sempre fui pro estádio e essa paixão surgiu de mim, porque eu era a sua mais velha. E meu pai sempre quis um filho homem. Enquanto não teve, ele fez a filha virar palática. Ai, que legal. Então, eu sou palática graças ao meu pai. Bom, meu nome é Natalinha Monalisa. Sou mais conhecida como Monalisa. Tenho 26 anos. Moro em São Bernardo do Campo. E a minha paixão pelo Palmeiras começou pelo meu irmão. Fui influenciada. Sempre vi ele desde, tipo, desde a infância dele. Apaixonada pelo Palmeiras. E essa paixão começou pra mim também. Então, foi mais pelo meu irmão que eu virei palmeirense. Hoje sou mais apaixonada do que ele. Tá certo. Bom, a minha você já sabe. Já contei aqui pra vocês, né? Como tudo começou, esse amor pelo Palmeiras. Então, vamos simplificar as coisas aqui. E a gente vai conversar um pouco sobre o jogo, né? Que vai ter quinta-feira. Palmeiras, Sampaio, Correia. Nós ganhamos o primeiro jogo lá de 1 a 0. Um resultado importantíssimo. Então, vou fazer algumas perguntas relacionadas a isso. E outras perguntas também aí sobre outros assuntos aleatórios. Então, assistam até o final que vocês vão gostar. Pra vocês, tá? Daí vocês verem aí quem quer começar a responder. Pra vocês, o Palmeiras deve entrar com o time alternativo ou o time titular? Eu acho que o Palmeiras deve entrar com o titular. Porque 1 a 0 não é um resultado muito largo, né? E mesmo que seja em casa, nunca é demais arriscar, né? Então, não dá pra deixar todos os titulares no banco, né? Tem que entrar alguns importantes ali pra gente já ter o resultado positivo. Eu acho que a gente até pode arriscar, pelo menos no primeiro tempo, dar espaço pra algum pessoal lá da reserva, né? Que a gente sabe que também são muito bons. E caso a gente veja que não tá rolando, aí sim a gente coloca os titulares lá no segundo tempo pra resolver, né? Tá certo. Pra mim, eu entraria com os principais, porque eu acho que não é momento de, vamos dizer, correr riscos. Eu acho que é a hora de entrar, decidir, mostrar nosso futebol e meter o máximo possível de gol e com a situação tranquila. É isso. É, é o que eu acho também. Palmeiras, eu acho que o Palmeiras tem que entrar com o time titular, porque vocês sabem que o Palmeiras é cheio de dar as parmeradas dele, né? Então, nós precisamos garantir aí, porque 1 a 0 foi um resultado bom, por ser fora de casa, mas um resultado que a qualquer momento a gente pode ali, né? Se complicar. Perigoso. Perigoso, perigoso, super perigoso. Então, eu acho que o Palmeiras tem que matar o jogo logo no começo, pra gente ficar mais tranquilos. Porque coração não venta, né? Coração de Palmeiras é... É forte, né? É, é bicho, forte demais. Então, é isso, né? E, ó, na verdade é uma frase, não sei se todo mundo concorda, se todo mundo tem a mesma opinião, então vocês podem ser sinceras, tá bom? O que vocês acham da frase Felipe Melo mais 10? Concordam ou discordam? Esse ano eu concordo muito. Eu acho que nesses últimos jogos, principalmente, ele tem mostrado um futebol que há muito tempo ele não estava mostrando. Que foi criticado, muita gente já queria ele fora, então, assim, eu acho que ele é um jogador muito decisivo, ele é necessário no time, um jogador que não se apavora. Infelizmente, ele tem muita fama, por isso que ele toma muito amarelo, né? É. Qualquer jogada, tudo bem que algumas ele, né? Exagera. Mas, enfim, eu acho, principalmente no momento que a gente tá, concordo com a frase. Mas esse ano ele tá bem tranquilo. É, ele tá estranhando, assim. Depois da volta do Felipão, acho que... É, ele tomou umas regras. Sim, sim, o Felipão deu uma chacoalhada nele, ele falou, opa. E também o cara vai pegando mais experiência, conforme a passão dos anos também, muito um pouco. Vocês também concordam com a frase? Eu concordo, eu acho que ele tá bem mais consciente esse ano, fazendo menos daquelas cagadas. E, sim, ele é fundamental pro time, ele é muito inteligente, ele é um jogador extremamente inteligente, ele tem uma raça que a gente não vê em todo jogador. Então, sim, eu concordo. Ele tem visão de jogo, né? Exato. Nossa, demais. O Felip Mela é... Ele joga de perna, né? É. Hoje em dia tá sendo assim. Pelo menos esse ano, né? Tá sendo o melhor. Eu sou suspeita a falar porque eu, sim, eu gosto demais do Felip Mela desde quando ele veio. Quem acompanha o canal sabe. Já defendi ele até, às vezes, quando ele tava errado. Mas defendi, assim, né? Também não tanto, porque a gente também tem que ser sinceros, né? Não pode passar a mão na cabeça. Mas eu gosto muito dele, assim, o que ele tá jogando esse ano. Como eu falei no U, acho que foi o último vídeo. É uma barbaridade. O cara até merecia aí ser convocado, né? Pra seleção, mas nós temos um técnico que é clubista. E também eu acredito que jamais isso seria possível. Você também concorda, Nath? Concordo. Eu acho que a partir do momento que o Felipão voltou, ele melhorou muito. Eu acho que é muito questão também de vestiário, que a gente não tinha. Eu acho. O Felipe Melo, ele é um cara que, meu, ele motiva. Ele, dentro de campo, ele mostra... Ele faz o que a torcida quer, né? Ele vibra com a torcida. Então, tipo, é aquele cara lá dentro. É o torcedor que tá lá dentro. Ele tem o lado de torcedor, além de ser jogador. Isso, além de ser jogador. Então, eu sei se todo mundo concorda. É. Então, é isso. Agora, gente, bom, continuem sendo sinceras, tá bom? Porque essa pergunta aqui, eu acho que... Bom, acho que a gente vai concordar em quase tudo. Qual o pior jogador do Palmeiras hoje em atividade pra você? A minha resposta, ela acaba sendo um pouco da minha personalidade. Porque é um jogador que eu não engulo, não tem jeito. Mas eu acho que ainda tem pior que ele. Então, eu fico entre dois. Lucas Lima, que eu não suporto, não tolero, detesto. O Diego da Reviva. Ai, somos duas. Eba, achei ok, gente. Não fazia comigo. Ele chegou bem, eu digo, não fez mais que obrigação. Nossa, gente, encontrei alguém que era uma gêmea. Pois é. Só que, além dele, eu acho que o Carlos Eduardo, gente, é um caso sério. Então, é um páreo duro pra mim. Difícil de eleger o pior. Um dos dois. Sim. Eu acho que no Palmeiras ainda tem uns ali que dá pra nomear, né? Entre Borja, Devers, Casima e Carlos Eduardo. Que nem você falou, do Casima. Eu sempre, principalmente por ele ter jogado no Santos, né? Eu sempre tive um ranço dele, né? E aí, quando ele veio pro Palmeiras, eu falava, meu, eu nunca vou... Falar que eu gosto desse cara, eu nunca vou torcer pra esse cara, eu não consigo. Ele ainda dá uns passos, assim, decisivos. Ele ainda é decisivo quando quer, quando quer. Quando ele quer jogar bola, né? Quando ele quer correr, né? Porque ele gosta de passear no campo. É. Mas, assim, aí você vê o Borja. É outro que faz corpo mole demais, que dá até uma paura. Assim, eu não jogo muito o Deverson, porque apesar dele não ser um cara que finaliza bem, ele é um cara que você vê que ele tá sempre em tudo. Ele se esforça muito. Então, eu acho que ele já é o que fica. Mas o cara que eu não consigo aceitar é o cara do Deverson também. Principalmente pelo valor que ele veio. Eu acho que ele veio com o nome reforço, mas, assim, reforço eu não sei do quê. O valor que ele veio, absurdo. Então, assim, ele é um cara que, pra mim, não dá pra engolir, assim. Depois daquele jogo contra o Corinthians, que a gente perdeu de 1 a 0. Aquele jogo, eu fiquei, gente, o que é esse cara? A única coisa que ele fez foi o gol em cima do São Paulo. Que ele fez aquele gol que nunca mais me vida. Aquele gol que ele vai fazer, foi uma vez só. É a cagada da carreira dele. A gente não tá te zicando, mas não te zicando. É, 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 é. A gente tá analisando o que a gente viu. Foi o futebol que ele mostrou até agora. Sempre que eu critico, eu penso, cala minha boca, por favor. É só isso que eu peço. É o que eu penso do Lucas Lima sempre. Eu te critico, cala minha boca, por favor. Mete um golaço aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E você, Manalisa? Olha, eu tenho uma decepção muito com o Antônio Carlos. Eu acho que ele, desculpa mais pra mim, não merece vestir um manto. Carlos Eduardo, eu também não acho. Eu acho ele um, não, um jogador. Porém, eu prefiro ainda dar mais um pouco de tempo pra ele, porque ele chegou recentemente. Mas, o Lucas Lima também, pra mim, vende, porque não merece. Não merece. Ganha muito. Não vejo vontade nele. Não vejo nada na realidade nele, quando o Felipe não dá oportunidade. Então, eu e o Antônio Carlos, pra mim, não dá. Vocês viram a entrevista do Felipe Melo ontem? Eu assisti uma parte que passou hoje. Então, né, sobre tanto o Borja quanto o Lucas Lima. E o que ele fala, assim, pra mim não faz sentido. Ele falou que os dois se esforçam pra caramba, né? Gente, não parece, né? Não parece. Não parece, não é o Lucas Lima. Eles não vão deixar mais, eles vão falar, né? Mas o Lucas Lima tem, ele exaltou muito. O Borja não tanto, mas o Lucas Lima... Eu não assisti essa parte. Ele falou que ele se dedica demais, que ele se incomoda muito de estar na reserva. Não parece. Quando ele entra, não parece, né? Eu acho que quando ele entra, ele não consegue fazer o que ele não consegue. Ah, eu não sei o que acontece, eu não sei. Sinceramente. Se pesa a camisa, não sei. Não dá. Eu tô desse lado aqui, que quando o Lucas Lima foi contratado, vocês sabem que eu fiz vídeo no canal, não queria que ele viesse. Eu quis correr. Ah, eu também. Eu quis correr. Por tudo, né? Que ele fez o santo, pelas piadinhas dele. E também eu analisei, eu falei, gente, o Lucas Lima não tá jogando bem. Não vem jogando bem aí esse ano. Esse último ano no Santos. Ah, mas o cara tava sem incentivo, né? Foi o que foi dito. E um cara que já foi pra seleção não era pra estar desmotivado por conta de salário, porque se o cara queria voltar pra seleção de novo, então, tipo, não queria mesmo. Então, eu meto o pau no Lucas Lima aqui nesse canal. Todo mundo sabe, quem acompanha aqui já sabe. Eu não gosto dele. Ele é Lucas Lesma. O cara entra, dá a toquinha de lado ou pra trás. Ele não faz o que tem que ser feito. Não gosto dele. Eu acho que ele tá ali como o... Não vou... Não sei se é o primeiro, mas ele e o Borja dá uma briga boa. O Borja também... Eu falei que eu tenho preguiça de falar do Borja. A mesma preguiça que ele tem de jogar bola com o Borja. Porque o Borja, né? O Borja entra numa preguiça, num sono. Que, meu Deus! Então, acho que são os dois piores. O Carlos Eduardo também, realmente, não mostrou pra que veio. Mas, eu acho que, como ela disse, ainda veio. Ainda tem, acho que, alguma coisa, talvez, ele possa mostrar. O Borja ainda tem bastante chance. O Borja teve muita chance. O Lucas Lima também já teve chances, entendeu? Não pode falar que não deu chance pra esses jogadores. Que deu. Agora, o Carlos Eduardo ainda vou ter um pouquinho mais de paciência, por mais que eu sinta aquele negocinho. Porque foi muito, muito caro o valor que foi investido nele. Muito caro. Então, um detalhe é que, assim que o Palmeiras assinou com o Lucas Lima, eu recebi um presente de aniversário e uma camiseta. E eu não costumo ter número nas camisetas. E essa pessoa não me conhecia muito, mas sabia que era palmeirense. Aí, eu recebi a camiseta e vivia o número 20. E aí, o Lucas Lima assinou no dia seguinte. Aí, eu fiquei assim, como é que eu vou usar uma camiseta odiando o Lucas Lima? Nossa. Triste. É, triste. Não, e o pior... A gente falou sobre 20 do Lucas Lima e foi, putz, era a idade que eu tava fazendo e a pessoa quis homenagear meu... Tipo, eu tava fazendo 20 anos. Ah, então eu vou te homenagear por 20 anos. Não, e o pior é que... É até legal falar disso do Lucas Lima, que quando ele veio, né, eu fiquei doida nas redes sociais, lá no Twitter, eu postei que eu não queria. E o pessoal, eu vi o pessoal muito empolgado. A torcida palmeirense abraçou o cara, só que eu não consegui. Eu demorei, né? Aí, eu pensava, falava, cara, como é? Eu pensava assim, como que eu vou fazer pra comemorar um gol desse cara? Ela tem uma tatuagem feita num gol em cima do Palmeiras. Não, ela foi o pior, eu falando isso. Coi, meu Deus, como é que eu vou aceitar um cara? Aí, 2017, não foi? Foi, foi. Então, mas foi, 2017 foi muito iludida, porque nos primeiros jogos ele foi... O primeiro jogo, a estreia dele, né? Sim. Eu tava lá, eu falei... Não, foi. Eu falei assim, eu falei assim, gente, eu não acredito, porque eu pensava, cara, eu meti o pau nele, pô, eu não quero que ele venha. Como que eu vou comemorar um gol do cara? Vou lá no primeiro jogo, o cara me fez... Foi maravilhosamente bem, fez aquele gol, iludiu. Iludiu a gente, é, então. Iludiu a gente de começo, mas é isso, gente. É aquela tipo de enganagem. É, eu acho que você, acho que todo mundo concorda. Não, 2017 foi o ano da ilusão. É, a gente teve, real. É, verdade. Realmente. Mas esse ano vai ser belezinha. Ah, pelo menos brasileiro, se Deus quiser, a gente vai levar. Bom, a gente, vamos parar de falar do Lucasinho aqui, que a gente já deu igual pra ele demais. Mas todos vocês queriam o Felipão de volta, sinceramente, queriam, ou vocês não queriam o Felipão, pensavam, pô, eu não quero o cara do 7 a 1 aqui. Eu queria, eu não queria. Eu sempre quis, gosto muito do Felipão. Eu acho ele um baita de um técnico. Pra mim, o 7 a 1 não define o técnico que ele é. Acho que aquilo foi uma fatalidade mesmo. E uma infelicidade dele. Obviamente, ele tem a parcela dele de culpa, mas eu acho que a gente não pode colocar a carreira toda dele no lixo por conta daquele 7 a 1. Ele tem a Copa do Mundo, né? Ele no Palmeiras. É o último, né? Se deu a Copa do Mundo aí pro Brasil. Eu sei um jogo 7 a 1 vai eliminar aquela Copa, né? É, não, não. E vocês? Eu, na verdade, assim, eu sempre gostei do Felipão. Sempre achei um técnico muito firme, assim. E ele é um técnico de Libertadores. Então, ele tem, assim, a consciência do que são os jogos. Ele é um técnico de pré-eleção. Experiente. Ele é muito experiente. E, assim, eu não achei que ele viria, porque eu achei que o Luxemburgo, na época, eu tava mais, tinha mais chances de vir. Mas, assim, eu confesso que eu gosto também do Luxemburgo, mas Felipão, pra mim, e desde que eu conheço o futebol, assim, do Palmeiras, tenho noção, era o técnico... Tava entre ele e o Luxemburgo, mas o Felipão é... Trouxe o Libertadores, né? Mas eu não era a favor da volta dele, por causa de 2012. Ah, claro. Não, tem um... É, tem um... Eu fiquei meio assim, será? De novo, sem acontecer de novo, o que aconteceu? Porque foi duro, entendeu? Foi. Foi por tudo o que aconteceu. Realmente. A gente ganhou o Copa do Brasil com ele, com aquele time. Mas da maneira que ele saiu, da maneira que ele saiu em 2012, foi dolorido mesmo. Eu fiquei, tipo assim, sentida. Eu também, eu lembro dessa época, assim. E aí, agora? Eu queria o Luxemburgo. Mas o meu Felipão quebrou a língua. Eu. Tá se dando super bem. O Luxemburgo, ele quebrou o braço, a gente quebrou o braço dele, né? A torcida quebrou o braço dele. É, é verdade. Ele também teve umas complicações com a terça. Mas é o carinho da nossa torcida, né? É, o carinho, né? É, eu acho que o Luxemburgo talvez tivesse dado certo, mas eu acho que nem tanto pelo Felipão. O Felipão não controla bem o vestiário também, né? Sim, muito. E eu sou suspeita a falar do Felipão. Eu sou apaixonada por esse homem, gente. Esse homem, eu vou falar pra vocês, viu? É indescritível. Eu já falei muito dele aqui, então eu gosto muito dele. Eu queria muito que ele viesse. Estava torcendo, assim, na torcida mesmo pra que ele viesse. E veio e tá aí, né? Mostrando que realmente era ele o cara que deveria ter vindo. Tenho a esperança de conseguir mais o Mar Libertadores com ele. Quem sabe até o Mundial aí. Quem sabe esse ano, né? Esse ano é o maior... Ou seja, ele já calando a boca de muita gente, né? Sim. Com o Palmeiras. Exatamente. Muito feliz por ele. Não, sim. Porque ele merece, sabe? Ele não merecia meio que encerrar a carreira dele com aquela imagem do Sérgio. Não, exatamente. Ele merece mais que isso. Ele é mais. Não, sim. Exatamente. Os rivais, né? A torcida... Os outros times, os torcedores rivais. Eles jogaram uma praga. Na verdade, eles desejaram tanto que o Felipão viesse e desse tanto errado com o Palmeiras. Dava mojo de ligar a televisão e assistir. Eles falando... Ah, o Felipão do 7x1. Não é o Felipão que ganhou. É o ultrapassado. Não é o Felipão que ganhou a Libertadores pelo Palmeiras. Não, é o Felipão do 7x1, entendeu? Então, eles colocaram isso. É, o último campeão da Copa do Mundo. A nova geração, né? A nova geração que não pesquisa o futebol realmente e só vive do que tá acontecendo. Esquece do que tem aquilo na carreira, né? A gente, como a gente pesquisa e palmeirense, a gente sabe da carreira dele. Da importância dele pro Palmeiras. Aí essa galera da nova geração pegou o 7x1. É, pra Cristo. Mas então, Felipão, a gente te ama, viu? Se um dia você tiver assistido esse vídeo aqui, cara. A gente, ó, bigodão. Vou até fazer um bigode em sua homenagem. Então, bom. Bom, gente, eu acho que da partida, assim, dessa parte, a gente já falou o que tinha pra falar. E o que eu queria perguntar pra vocês também, eu acredito que todos vocês já foram ao estádio, né? Sim. E qual foi a sensação, né? A sensação de ter ido a primeira vez, se vocês lembram? E se vocês lembram o jogo também que foi? Eu lembro que foi na palestra antiga, né? Gente, não me lembro qual jogo foi contra quem foi. Não lembro. Eu lembro que, assim, é indescritível, né? E era o palestra antigo ainda. É maravilhoso. Arrepia, você vê aquela torcida, você vê o time entrando no campo. É uma sensação única. Só quem gosta do estádio, só quem gosta de torcida, sabe o que a gente tá falando. Porque é uma sensação única. E depois, no Allianz Parque, é como se eu estivesse revivendo aquela sensação. Porque é um novo estádio. É. É uma sensação totalmente diferente, né? É um orgulho que você sente de ver aquilo e falar, meu, é do meu time, sabe? Então, é indescritível. Não. É, realmente. Bom, o meu primeiro eu não lembro. Porque meu pai guardou o ingresso até hoje. E agora eu esqueci. Eu tenho quase certeza, por incrível que pareça, que foi quando o seu pai corria. Nossa! Tenho quase certeza, 90% de certeza. E foi em 2003 que o Palmeiras ganhou de 2x1. Eu lembro disso porque meu pai ainda guardou o ingresso, assim, do jogo em si eu não lembro. Mas meu pai lembra perfeitamente. E eu lembro da época do palestra, que eu fui muito... Eu lembro que quando a gente tinha a parte de baixo lá do jardim suspenso, que os jogadores passavam tranquilamente no meio da torcida, né? E eu lembro que quando eu era pequena eu devia ter uns 5 anos. É uma lembrança vaga, mas eu lembro, assim, da época que tava o Sérgio e tal. O meu primo me pegou no colo, assim, e falou, olha lá, olha lá, vai com ele. Me jogou em cima do Sérgio. Nossa! Eu como uma criança, tipo, anos voando. Nossa! Eu tenho a camiseta até hoje autografada do time. Que legal! Você não acredita que isso tem no Brasil, assim, é uma estrutura que não era esperada, assim, sabe? Mas lembrar dessa época do palestra, Pacaembu, porque Pacaembu também é arquibancada tremenda, assim. A situação é indescritível. Então, infelizmente, eu não cheguei no palestra de Itália, antigamente. O meu primeiro jogo foi no Pacaembu, que era Palmeiras e Cruzeiro. Época de Cléber Gradiador que a gente tinha ainda. E foi o último jogo do São Marcos, antes de ele se lesionar. Esse jogo a gente tava ganhando de 2 a 0 no primeiro tempo. E o Cruzeiro virou no segundo tempo e foi 3 a 2. E eu voltei chorando pra casa. Não, não, o primeiro jogo... Só que foi, tipo, um e-on. Sente realizada criança, né? Sabe como que é realizada. Só de ter visto o Marcos, o Cleber, o Valdívia, acho que ele tava ainda na época, se eu não tô enganada. Foi maravilhoso. E o meu primeiro jogo no Allianz Parque foi em 2017. Véspera de os namorados, eu sozinha. E o Pergunto Fluminense. E a gente ganhou esse jogo. E foi o meu primeiro jogo lá. E eu me arrefei todinha. Sensação que, olha, não tem como explicar. Bom, pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta, né, pra vocês. Gente, o espaço um pouco da mulher aqui no futebol. Eu acho... Vocês acham, vocês concordam comigo, que depois de 2015, da construção da nova arena e tal, vocês conseguem... Vocês que já foram no antigo palestra também, vocês conseguem ver que hoje a mulher tem um pouco mais de espaço dentro do futebol, dentro da arquibancada. Cresceu bastante, né, esse número aí de mulheres na... Frequentando estádio. Eu não digo só... Assim, a gente tá falando do Palmeiras, né, porque o que a gente vê aqui. Mas eu acredito que isso tenha sido geral. Vocês também acham que a gente ganhou mais espaço, vocês vêem... Vocês enxergam a mulher, né, mais no estádio hoje em dia, nos últimos anos, né, do que era antigamente? Vocês acham que isso... Eu acho que sim, eu acho que vem crescendo cada vez mais, ainda tem muito o que crescer, porque ainda é uma maioria masculina, e sem dúvidas, você vê um mar de homens, assim... Às vezes eu pego umas fotos que eu tiro no estádio, que eu tô no meio, eu falo, gente, só tem homem a minha volta, só tem eu de mulher, não tem outra. Mas eu acho que isso tá crescendo cada vez mais. E uma experiência minha, eu me sinto muito acolhida nos Jogos do Palmeiras, no meio dos homens, eu me sinto respeitada, assim, é óbvio que na rua você passa, tem aqueles pedreiros, né, com elas plantadas, só que eu me sinto bem, porque, por exemplo, teve um jogo que eu não me esqueço, era Palmeiras e Boca, né, aquela desgraça daquele jogo, eu cheguei assim, em cima da hora, tava uma fila enorme pra entrar, e só tinha homem na fila, eu era a única mulher. E aí os caras começaram, deixa ela passar, ela tá sozinha, deixa ela passar, vai, 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 tipo assim, todo mundo me deixou passar na frente da catrata, eu falei, gente, que gostoso, sabe? Sim, na fila da mulher, né? É, então, achei muito legal, porque foi um gesto muito respeitoso, muito gentil, acho que gentileza é uma coisa que me fascina, e aquele foi o gesto mais gentil que eu já recebi dentro do estádio, e só tinha homem à minha volta. Então, assim, eles não se aproveitaram pra, né, pra fazer certas coisas que a gente sabe que acontecem. Com brincadeirinhas, né? É, de mau gosto e tal, não se aproveitaram da situação, pelo contrário, eles foram gentis. Então, acho que as coisas estão, sim, melhorando, isso me deu esperança. Ah, sim, com certeza. Eu acho que tem, sim, mais mulheres, tanto que eu fiz umas pesquisas, porque eu tenho um projeto, que é um movimento feminino, né, feminino, que incentiva mais mulheres a irem pro estádio, porque muita mulher, com essa cultura enraizada do machismo, como se o futebol fosse pra homem, muita mulher cresceu com essa ideologia dentro de casa e não teve o incentivo de alguém. Então, assim, ela tem medo de vir pro estádio, por situações que escuta, tem medo de se perder, tem medo de vir sozinha por não conhecer ninguém. Então, assim, esse nosso projeto, pode falar? Pode, tá tudo bem, tem vontade. Pode precisar, que é dona de mulher e verde palmeiras, né, verdonas. A gente quer trazer mais mulheres porque a gente vê que a mulher gosta do futebol. Então, hoje em dia, essa cultura tá desconstruída, sim, não completamente, mas a mulher gosta, tem muita mulher que gosta de futebol, sabe, até mais que homem. E, assim, a gente vê muita mulher no estádio. Só que a gente ainda acha, eu, pelo menos, acho que ainda falta o incentivo dentro de casa, que seja na escola, na hora de fazer, na hora da aula de educação física, em vez de segregar só os meninos pro futebol, por exemplo, falta esse incentivo. A menina nasce com aquela cultura de, ah, é panelinha, bonequinha. Então, assim, tem, sim, mais mulher. Só que ainda tem mulher que sofre por ouvir muita coisa, por achar que é assim e por medo de vir sozinha também. Então, assim, cresceu muito. Mas a gente ainda precisa incentivar, desde sempre, pra que as menininhas, criancinhas, não tenham medo no futuro. Porque eu, a partir dos meus 13 anos, eu falei com meu pai. Ele falou, filha, eu não vou poder ir todos os jogos com você, que eu vou trabalhar. Quando eu tive 13 anos, eu falei, pai, então eu vou ir sozinha. Me deixa dinheiro pro ingresso. Era a época que a gente comprava aqui pra ir no Pacaembu. Aí eu vim com o meu amigo, o meu pai nem acreditou. Saí cinco horas da manhã de casa pra pegar fila. Voltei duas da tarde e eu com 13 anos. Meu pai falou, você é doente? Você falou pra eu ir? Ele não acreditou. Então, a partir daí, eu venho sozinha. Então, assim, tem situações, como você falou, na rua que a gente lida. Tem homens dentro do estádio, sim, que ainda são grotescos com pensamentos machistas. Mas, assim, venham mulheres. Porque nós, se você não quiser vir sozinha, venha, encontra outra mulher que sempre vai ter apoio. E venham. Porque o estádio, ele é seguro, assim, entendeu? Vocês vão ter esse apoio. Então, eu acho que com o tempo vai passando, as mulheres estão dominando o estádio. Não tanto como acho que a maioria espera. Mas eu acho que em questão de respeito, tem sim. Porque eu digo por mim. Eu sempre vou sozinha pro jogo. Chego em casa duas da manhã, não me acontece nada. Eu vejo que tem muito respeito dentro do estádio. Então, nessa parte, eu não tenho o que temer e ficar com receio de ir ou não. Então, eu aconselho, sim, você, mulher, que tem vontade de ir no estádio, vá. Vá com um amigo, com uma amiga, com a mãe, com o pai, vá. Eu acho que a gente tem que tentar, entendeu? A partir do momento que a gente tenta, experimenta, a gente vê como que é a sensação de ir, fazer uma coisa que a gente gosta, que é o estádio e estar com a torcida. Cantar, vibrar, sentir, gritar o gol. Eu acho que isso é o que vale. Então, não sente medo. Vá. É isso que eu consigo fazer. Eu acho que é uma coisa meio cultural esse negócio do medo, né? Porque, por exemplo, na minha casa, ninguém curte ir pro estádio. Nunca fui com meu pai pro estádio. Meu pai nem curte muito futebol. O meu irmão é 100% caseiro. Às vezes que a gente foi comemorar título, foi porque eu infernizei, porque eu infernizo mesmo. Então, assim, eu gosto muito. E se eu não tenho companhia, eu vou sozinha. E você fala isso pras pessoas. Ah, eu vou no jogo. Ah, é com quem? Sozinha. Mas sozinha? É. Se é um homem que fala que vai sozinho, é normal. Ninguém se assusta. Agora, a mulher, se é louca, nossa, você é louca. Com coragem. É, é assim. As próprias mães, né? Porque minha mãe, você vai pro estádio. Minha mãe jogou a mão, não aguenta mais. Não, hoje em dia ela nem reclama mais. Bom, gente, eu concordo aqui com as meninas. Eu também nunca presenciei nada, como ela disse, né? Desse tal do machismo aí em cima das mulheres. Comigo nunca aconteceu, tá? Eu sempre fui bem respeitada dentro do estádio. Eu acho que quando o cara quer ser babaca, não importa onde ele esteja. Pode ser dentro do estádio, pode ser na rua. Não necessariamente vai ser no estádio, tá? Então, realmente, eu nunca presenciei isso. Sei que acontece com outras meninas, sim, sabe? Não tô olhando só pro meu umbigo aqui. Então, mulher que sente medo, eu acho que você não deve sentir medo. Você tem que vir. Fala, pô, eu vou que vocês vão ser bem acolhidas, entendeu? Por todas as mulheres, até pelos homens também. Eu sinto muito respeito. Eu tenho um canal, já vai fazer três anos. Eu sinto um respeito dos meus inscritos aqui. A pessoa, quando não tem, não concorda comigo, ela respeitosamente dá a opinião dela. É difícil vir um cara aqui, né? Sempre tem um ou outro idiota que vai fazer um comentário retardado. Mas, assim, também passa batido, não importa. São poucos, são poucos, sabe? Então, acho que hoje a mulher tá ganhando bastante espaço. E isso tem que continuar. E acho que é isso mesmo. Bom, meninas, eu acho que era isso, né? Eu queria agradecer muito, muito mesmo vocês terem vindo, vocês disponibilizados a estar aqui. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Pedir pra seguirem a rede social de vocês? Indicar alguma coisa? Pode falar. E depois a gente finaliza o vídeo. Como a gente falou das mulheres, se vocês quiserem pesquisar verdonas com dois Ns, caso não queiram ir sozinha, a gente marca ponto de encontro. A gente tem grupo no WhatsApp pra mulher não ir sozinha, se ela tem medo. Ou só porque ela não queira ir sozinha. Então, assim, pode pesquisar. Que a gente tá lá pra ajudar a todos. Bom, tu quer divulgar a sua página também? Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade. Uma delícia estar aqui batendo esse papo com as meninas. É uma coisa difícil de acontecer, né? É diferente. Marcar um encontro só de palmeiras. E pedi também pra vocês seguirem. Então, começando agora o meu Instagram sobre palmeiras. Chama Palestrina de Arquibancada. Porque eu amo a arquibancada, amo a torcida. E o meu pessoal também, que também fala palmeiras. Gabi Molina. E você? Pra quem tiver interesse, né? De seguir a minha página no Twitter. É na Nara de Manaliza. Lá a gente fala sobre palmeiras, sem resenha. A gente fala de tudo. Do nosso jeito, né? Do nosso jeito aqui. Que a gente teve agora essa resenha aqui. A gente fala lá também. E se quiser também marcar ponto de encontro pra ir assistir o jogo. É só chamar que eu respondo sempre. E a gente vai. Bom, gente. Eu vou deixar aqui as redes sociais das meninas, tá bom? E vou deixar aqui embaixo na descrição também. Como eu já disse, eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui. Tomara que isso vire uma rotina. Que a gente possa fazer outras vezes. Foi bem... Eu acho que essa ideia é bem legal. Porque se vocês ligarem a TV hoje, vocês não vão ver em nenhum canal. Quatro mulheres conversando e falando de futebol. Você vê dez caras e uma mulher. Não, não. Não tem. Então, acho que é uma coisa legal. Às vezes abre porta até pra outras, né? Outros canais fazerem também. Mas é isso. Então, eu queria agradecer muito. Mesmo muito obrigada por estarem aqui. E eu queria agradecer também, gente. O bar tá lá dentro, né? Que disponibilizou aqui o local pra gente... Pra gente estar fazendo, sabe? Ele abriu aqui pra gente. Então, tipo, muito, muito legal da parte deles. A gente tá muito agradecida por isso. Que eu tava desesperada pelo lugar pra gravar. E eu queria alguma coisa perto do Allianz pra ficar melhor pra todo mundo. Então, gente, eles sempre abrem aqui dias de jogos. Então, eles abrem de quarta a domingo, né? Então, se vocês quiserem passar aqui também, eles vão receber vocês de braços abertos. Então, eu queria agradecer muito isso também. E acho que é isso, né? Quem não deixou o joinha ainda, deixem o joinha aí. Só pra reforçar, eu vou estar quinta-feira no jogo. Então, vai ter vlog, tá? No outro dia, vai ter um pós-jogo. Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo. E até mais. Avante palestra. Avante. Ah, eu não sabia que ia rolar esse avante. Ela não foi convidada. Foi espontâneo. Só eu não falei esse desenho. Não foi, né? Tchau, tchau, tchau.